Bom, é uma notícia boa, necessária, que já deveria ter acontecido faz tempo, vai. Ministério da Saúde confirma a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. O contrato foi assinado ontem, mas só foi divulgado hoje. A pasta já tinha preferência para compra e terá à disposição agora um total de 100 milhões de doses até o fim do ano. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que deve assinar nos próximos dias um contrato com o Laboratório União Química para o recebimento de 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O imunizante ainda não tem a aprovação da Anvisa, a gente falava pouco para os ouvintes de São Paulo. As primeiras entregas seriam entre março e maio, segundo o comunicado da pasta. Isso, espero que até lá, então, tenha sido feita a avaliação. Deputados, o Fábio Cuba quer estabelecer metas de vacinação. O problema de estabelecer meta é o seguinte, se não for cumprida, então, ok. Vai. E eles já se articulam, Reinaldo, para inserir na medida provisória que discute a compra de vacinas um dispositivo estipulando essas metas no plano de imunização. Segundo o Jornal Folha de São Paulo, a intenção é fixar datas para obrigar o governo a vacinar a população. Por exemplo, idosos com até 70 anos seriam imunizados até julho. Enfim, datas bem específicas. É, eu acho que seria bom agora, precisa ver também as penalidades para quem não, em caso de não cumprimento. Incide em que? Só lei de improbidade? Não, precisa pensar. E também, de novo, voltamos à questão da Anvisa, né, dos prazos. Sim, parlamentares avaliam que o Congresso deve manter o trecho da medida provisória que obriga a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a conceder autorização de registro de vacina em até cinco dias. Apesar do pedido do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, para vetar esse trecho, líderes do Congresso dizem acreditar que o governo precisa de uma liberação rápida para avanço no plano nacional de vacinação. Vamos botar um pouco de ordem nos juízos do senhor, para lembrar um livro e um filme. A Lei 13.1979 permite o uso de, inclusive, vacinas sem autorização da Anvisa, desde que elas sejam certificadas, essas vacinas, por um de cinco órgãos internacionais que são os correspondentes da Anvisa. Se eu esquecer aqui de algum, o Voibene vai me ajudar a lembrar. Eu sei que estão lá os órgãos do Japão, da China, da União Europeia, dos Estados Unidos e da Europa. Isso está na lei. Tem até uma ação no Supremo para incluir outras entidades aí. Por exemplo, a Argentina está usando a Sputnik. O órgão de lá certificou. Já tem uma ação para isso. Sim, pode usar esses órgãos certificando. A Sputnik, até onde sei, não está certificado por nenhum desses. Mas, em sendo, pode usar. Agora, estabelecer assim. Não, a Anvisa tem cinco dias. Bom, mas cinco dias para aprovar ou tem cinco dias e pode rejeitar também? Porque se for cinco dias para aprovar, não precisa nem falar nada. Acaba com a Anvisa. Estou sendo lógico? Porque não tem isso, né? Mas eu assim, sei lá. Faço uma coisa aí. Eu falo, o Voibene, você tem dois dias para fazer isso. Não, você tem dois dias para decidir se você faz ou não faz. Se ele não puder dizer não... É. Mas por que dá prazo? Decide na hora. É. Agora, a Anvisa pode dizer não? E se disser não, acontece o quê? Então, vamos botar um pouco... É que como não tem Ministério da Saúde digno desse nome, como não tem ninguém pensando nessa questão, então fica essa bagunça. Acero eu deกo na descrição doércio tiros. e eu soubeiro de Baixa e cê arredes, E aí eu vou colocar,